Opa e aí guys, como é que vocês estão mano? Tudo suave? Bom, eu espero que sim, pra quem ainda me conhece, eu sou o Davi e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite, rapaziada, vídeozinho de hoje aqui eu trago pra vocês um vídeo aí de dicas, certo rapaziada? Hoje eu vou estar mostrando aí pra vocês alguns mapas aí, tá mano? Pra vocês estarem treinando aí, pra estar se preparando aí para os campeonatos, tá rapaziada? Alguns desses mapas aí, alguns proper jogam inclusive, tá mano? Então é muito bom aí pra vocês estarem evoluindo, tá mano? Então, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar aquele likezão Lembrando que todos os códigos aí dos mapas, né, que eu vou mostrar aqui pra vocês vai estar aqui na descrição pra vocês estarem usando eles, certo mano? Mas antes de nós ir pro vídeo, não se esqueça de vir aqui na sua loja de itens, parceirão Caso ainda você não me apoie na loja de itens, se puder tá dando essa moral aí pra mim, cara usando o código da VIP, muito obrigado, cara De verdade, essa melhor forma aí de vocês estarem me ajudando aí é a me motivar, me incentivar a trazer mais vídeos aqui pro canal, certo mano? Então, mete o código da VIP lá na loja que vai ajudar demais Tamo junto, e agora sem muita rolação, bora pro vídeo, guys Bom, guys, então vamos começar aqui pelo primeiro fato aí que é a mecânica, tá galera? Eu quero mostrar aqui pra vocês como eu recomendo vocês estarem treinando aí a mecânica, né mano? Pra não chegar lá na hora do campe e tá duro, né mano? Então, vamos lá Olha, como eu gosto de treinar mecânica, eu vou explicar pra vocês Eu gosto de entrar em algum mapa qualquer, de x1, igual esse aqui que eu tô E ficar tri-buildando um pouco, tá? Pra mim melhorar aí a minha construção, certo? Então, vou fazendo triple Caso você seja EGL, no caso eu não faço isso porque eu não sou EGL, tá? Ó, cortinha aqui, viu? Ó a importância de treinar mecânica, parece que não acontecer Mas voltando então, rapaziada Como eu ainda não treino isso porque eu não sou EGL Mas tipo, Sarp, tá ligado? Você que é EGL, é muito bom você também treinar aí o Sarp, certo, carainho? Esses mapas aí, por enquanto que você está treinando mecânica Eu não treino porque no momento eu sou frega no EGL Então eu treino mais só a construção mesmo, tá? Mas se você é EGL, é válido aí que você está treinando aí Sarp também Certo, mano? Mas assim, rapaziada Eu recomendo vocês ficarem aqui buildando um pouco, tá, mano? Construindo aí, melhorando a sua construção, sabe? A gente tem uma free buildzinha mesmo, é assim que eu treino, sabe? Minha construção Porém, não é só isso, né? Bora pra agora outro mapa Onde nós vamos conseguir treinar mais aí o full box, certo, mano? Mas aí você joga um pouquinho aqui E depois vem pra esse mapa aí que eu vou mostrar agora Então, vamos lá, guys! Galera, então, mano, vamos lá Lembrando que todos os códigos aí dos mapas vão estar na descrição E, bom, esse mapa aqui do Raider Vocês podem ver que tem várias coisas aí que vocês podem treinar Vários mapas aí, né, vamos dizer É um mapa e um mapa, meio que assim, tá ligado? Você pode treinar várias coisas aí nele, certo, mano? O que eu mais recomendo é esse aqui, ó Ao bot free buildz, certo, mano? Eu vou estar mostrando ele pra vocês aqui Porém, é um mapa aí cheio de opções Então você pode aí também treinar várias outras coisas, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês é esse aqui Que pra mim é muito bom pra você treinar a mecânica Principalmente, tá? Mas também dá pra você estar treinando aí sua mira, certo, mano? Um bom treinamento aí pra mira Mas também é muito, eu acho que, bom aí pra mecânica, certo? Você pode ver aqui que falam vários bots, tá? Isso não são players Eu fiz aqui no privado E, mano, a ideia é matar o bot, certo, rapaziada? Então é bem interessante aqui, sabe, mano? E o que eu recomendo vocês fazerem aí É tá fazendo foi nos bots, tá ligado? Tipo dar um full box, assim, pra você treinar aí a sua mecânica, certo? E acaba que você vai treinando aí sua mirinha também, certo, mano? Isso tem que dar match, ó, nos bots, certo, mano? Aí aqui, ó, tem que tentar, tipo, fazer foi, saca, rapaziada? Boxar, então é muito bom pra você melhorar aí seu pique, saca? Minha mirinha também, ó, é bom, né? Pra treinar, como vocês viram, minha mirinha tá bem ruim E tá bem bom, é... bem bom, meu Deus Muito bom aí pra vocês estarem treinando aí a mira, né? Principalmente de 12, né? E fire cube nem usa muito, né? Vou até dropar elas, tá? Então essa ideia aí do mapa, tá, dá pra vocês fazerem bastante foi É bem da hora, certo? Pra vocês estarem treinando aí a mecânica e a mira também, tá? Então recomendo aí demais esse mapa Nesse modo aqui como treino dos bots, certo? Mas esse mapa aí tem vários outros modos bem legais Então você pode estar descobrindo também Mas só mais recomendo esse aqui dos bots Que é bem da hora aí pra você treinar aí Esse combo de mira e mecânica Certo, rapaziada? Bora pro próximo, guys? Então vamos, mano? Guys, então bora lá pro próximo modo, rapaziada E o próximo mapa aqui, então É um mapa aí que muitos proponheiros usam pra treinar a mira Eu recomendo demais mesmo, tá, mano? E os proponheiros também, né? Claro Então vamos lá Nesse mapa aqui você vai ter que chamar aí Um amigo seu ou seu duo Na hora de aquecer pro campanato Você vai chamar outra pessoa, certo, mano? Pra jogar com você, certo? Eu tô aqui com meu pai, no caso Aí, beleza Vamos entrar aqui em alguma opção, certo, mano? Essa aqui de dois mil de vida, pode ser, né? Que nós entrou Aí aqui nós vamos se deparar aí com vários modos, né, mano? Mas o que eu mais recomendo Que é o que os proponheiros mais usam É esse aqui, ó 1x1 cone, certo? Então eu atiro nele aqui, ó Entro nele E beleza Aqui eu posso escolher meu ult No caso eu vou usar a SMG e a 12, né? Que é o que mais treina aí nesse mapa, certo? Aí, cara Vocês podem ver aqui que a minha vida tá mil e pouco, certo? Aí eu dou start aqui Eu vou tá com meu amigo aqui do outro lado E, mano A ideia é eu eliminar ele, sabe? Então que aí vai ter bastante vida Então quem aí meio que acertar Mas tudo ganha, sabe, mano? Então, ó Eu tenho que tentar matar ele Porque como vocês podem ver Tem bastante vida, né, rapaziada? Então, bora lá Tentar eliminar Calma aí Então é essa ideia do mapa, mano Vocês estarem treinando aí A sua mira, saca? Muito bom mesmo, né? Pra vocês treinarem Tanto a mira de 12 Quanto a de SMG, tá? Eu ganhei O S-Go, rapaziada! Mas é isso, mano Essa ideia aí do mapa Então você treina a sua mira Então chama seu parceiro Entra aí Entra nesse modo aí De 1x1 Que, mano É muito bom aí Pra vocês estarem treinando Tanto a sua mira de 12 Quanto de SMG O SCAR Do que vocês quiserem, tá, mano? Então recomendei demais Esse mapa No modo aí 1x1 Certo, mano? Mas então é isso, galera Esse é o mapa aí Que eu queria mostrar pra vocês De mira, parça Só vamos Rapaziada Então, mano Bora lá pra mais um mapa, parça Achou que o vídeo ia acabar? Ainda não, mano Eu vou deixar esse vídeo aqui Completinho Então eu vou mostrar Mais um mapa aqui pra vocês Que no caso agora Vocês vão botar tudo em prática Do que vocês treinaram A mira, a mecânica Vão tá botando aí Tudo em prática Em um mapa de 1x1 Calma aí, carinha Esse mapa aqui É o mapa do OUI O código dele vai estar aqui Na descrição Eu acho ele muito bom Porque você pode selecionar Vários modos aqui Você pode escolher O modo que você quer jogar Tem o baunilha Tem aqui o full grinder Aqui no caso é do Viver de SCAR Tem o pobre aqui Que é só arma branca O irritante Aí tem o timidas O velha guarda Tem vários mapas Vários modos aqui Que você pode escolher O meu preferido É o modo Battle Royale Por que, rapaziada? Eu vou ativar ele aqui Eu vou uma rodada Com esse maninho aqui Por que o mapa É o modo Battle Royale? Porque, cara Realmente você treina Você não vai ter tudo infinito Suas armas aqui no caso São SCAR azul e 12 verde Certo? Aí vocês podem ver aqui Que as munições Não são infinitos Os maps não são infinitos Certo, rapaziada? E ele dá dano de queda Certo? Então é um mapa aí Que simula meio que um Battle Royale Então, mano Eu recomendo vocês Estarem treinando aí A sua fight aqui No mapa de X1 Do Ui, tá? Tem vários outros mapas Provavelmente vocês usam aí Na rotina de treino de vocês Algum mapa de 1v1 Mas, cara Eu acho o Do Ui Diferenciado por esses modos aí Que tem Dá pra me treinar No modo Battle Royale Aí dá pra me usar Armas menos fortes Tá ligado? Eu não preciso necessariamente Usar 12 gold Saca? É muito legal Isso porque eu posso treinar Com armas que eu realmente Vou encontrar mais fácil Na partida Por exemplo, esse loot aqui É muito fácil de me encontrar Em uma partida Uma 12 verde E uma Sky azul Coisa que provavelmente Eu não ia achar aí Né? Em um mapa Em um mapa aí De... Em uma partida Não ia estar com o loot Todo gold É isso que eu quis dizer Saca? Então recomendo demais Certo? Sabe, mano? A maioria dos mapas São armas gold Que tem E nesse aqui não Dá pra você treinar Com armas verdes Também, então É bem top Recomendo demais aí Vou matar esse maninho aqui, galera Ele já tá na white Cadê? Meu do... Mano, eu tô duro, tá? Que eu faço pra vocês Eu acabei de entrar aí no jogo Sem meme, rapaziada Sem meme Eu entrei agora há pouco Mas bora lá, mano Vamos pra cima desse cara Que meus metros já estão acabando Como vocês podem ver Realmente Simula pra caramba Aqui uma partida, né? Eu tenho que tomar cuidado Pra não tomar dano de queda É bem massa, mano E GG Matamos o cara E agora Bora lá Pra última dica aí O último treino aí Que eu recomendo pra vocês Certo? Só vamos, mano E bom, guys Pra tá finalizando esse vídeo aqui Eu quero dar uma dica pra vocês aí Pra treinar endgame Cara Muita gente aí Quer treinar seu endgame Mas não sabe como Tá, galera? E mano Pra mim A melhor forma de vocês estarem treinando Aí seu end É jogando screens Tá, mano? Eu sei que muita gente aí Não gosta de screen Porque tem muito player vivo Aí no endgame Acha muito difícil Mas, cara Eu recomendo vocês jogarem Mesmo que vocês não gostem Porque é um bagulho Que treina muito aí Seu endgame Certo, mano? Até tem aí, né? Alguns modos aí Que a rapaziada joga aí Tipo Arena Wary Game Muita gente acha que Pode treinar seu endgame Mas, assim, cara No ponto de vista Arena Wary Game Não treina nada, tá, cara? É legal pra jogar Pra se divertir Mas, cara Não dá pra treinar um endgame Mesmo tendo muita gente Viva aí na safe, né, mano? Em uma das últimas safes Na minha opinião Isso aqui Não treina nada O que treina aí É screen, tá? Beleza, Davi Eu quero jogar screen Mas como faz? Eu não tenho nenhum Server aí de screen Relaxa, rapaziada Na descrição aí desse vídeo Vai ter link aí Do servidor de screens Da Build Screens Que no momento É o servidor aí Melhor aí Pra vocês estarem jogando screens Que é o que tem mais gente, tá? As screens lá Começam todos os dias, tá? São todos os dias que tem A partir das 14 horas Lá tem o modo solo Tem o modo duo Tem o modo trio Então dá pra você treinar bastante aí Com o seu duo Ou solo O que você preferir Certo, rapaziada? Então, cara Eu vou deixar o link aí Da Build Screens Caso ainda vocês não são aí Desse servidor Aqui na descrição, certo, mano? Pra vocês estarem entrando lá, né? Fazendo login É meio complicado lá Pra fazer login Mas vocês conseguem, tá? Mano, não é tão difícil assim Não só exige um pouquinho de tempo Mas rapidão Você faz o login lá E você já vai poder aí Jogar as screens, tá? E, Davi Como jogo? Muita gente aí tem dúvida, né? Lá no servidor do Discord Eles vão te mandar O código, tá, mano? Da partida personalizada E você vem aqui no modo arena, né? No caso, no modo que você estiver jogando Se for solo Você vem aqui na arena solo E põe o código, certo? Que mandarem lá no servidor E você já vai tendo a fio aí Pra jogar as screens, tá, mano? Então, mano Tem praticamente aí das duas da tarde Até de noite Então dá pra você treinar aí Bastante, certo? Então a melhor forma aí De vocês estarem treinando O seu endgame, certo? Arena o Eri Game, parça Não treina nada Porque lá no finalzinho mesmo Não tem quase nada de vivo, cara Então, mano Não fica treinando aí no Eri Game Vai jogar screen Se você quer treinar o endgame Que é a melhor forma de você treinar, certo? O legal que dá pra você treinar Pra ficar de camp solo Jogando solo Se você quiser treinar Para os campionatos do Dá pra treinar também Jogando screen do Então aí é muito da hora Porque tem todos os modos, certo? Mas enfim, galera Eu vou ficando por aqui Eu espero de verdade Ter conseguido ajudar Dois vocês em alguma coisa E é isso Eu só ajudei Não se esquece de deixar Aquele likezão E vir aqui na loja de itens E me apoiar Que dessa forma Vocês vão estar me ajudando Demais mesmo, tá, mano? Muito obrigada A vocês que assistiram O vídeo até o final, pô E, véi Tô aqui, ó Me dedicando, tá, mano? Aqui é 10h30 da noite Eu tô gravando o vídeo pra vocês Então aqui puder fortalecer mesmo Deixando o likezão No meu código É nóis E falou, rapaziada Tamo junto